Olá, o Minuto LF TV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana aqui em Lauro de Freitas. Um apagão atingiu a Bahia e estados do Norte e Nordeste do país na tarde da última quarta-feira. A queda de energia ocorreu pouco antes das 16 horas. Segundo a Coelba, das 415 cidades atendidas pela empresa, 360 foram afetadas pela falta de luz. Em Lauro de Freitas, por volta das 20 horas, a energia já tinha voltado. No entanto, neste horário, no interior do estado, o serviço não havia sido retomado totalmente. Em nota, o Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que o apagão foi causado por uma perturbação no Sistema Interligado Nacional. O apagão atingiu o aeroporto de Salvador. O local ficou cerca de 10 minutos sem energia elétrica, até que os geradores entraram em operação. Não houve atrasos nem cancelamentos de voos. De acordo com a CCR Metrô, todas as estações do metrô de Salvador foram fechadas por conta do apagão. O serviço foi retomado às 19 horas e 57 minutos, após o restabelecimento de energia elétrica na maior parte da capital baiana. O governador Rui Costa anunciou esta semana, em entrevista, que a inauguração da estação-aeroporto do Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas será inaugurada no próximo dia 14 de abril. Previsão inicial era que o equipamento estaria disponível no final de março. Porém, apenas a operação em fase de testes, sem passageiros, foi iniciada. A estação-aeroporto ficou envolta em polêmica após a Prefeitura de Salvador embargar uma parte das obras no entorno do Bambuzal, na região do aeroporto. A solução foi uma mudança no projeto original e, segundo a Prefeitura, não chegou a atrasar a entrega da estação. Com o equipamento, o metrô finca os pés em Lauro de Freitas. A segunda caminhada do Dia Internacional da Síndrome de Down de Lauro de Freitas será realizada em Vilas do Atlântico neste sábado. O evento, chamado Rap Down, mobiliza entidades públicas e iniciativa privada da região metropolitana. A organização é da youtuber Baiana Cacaibaue, do Movimento Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência e da Federação Brasileira Cidadania. A caminhada está marcada para sair às 9 horas, com ponto de partida no Villas Tênis Clube e concentração a partir das 8 horas. Os participantes caminharão até o Parque Ecológico de Vilas. Participe e leve um quilo de alimento não perecível. E você também pode colaborar com a LFTV, enviando mensagens, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. O nosso número é 992695292. Outras informações você acompanha no nosso portal, lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho